Ah minha gente, tantas pessoas passam por nós, tantas pessoas entram na nossa vida, tantas pessoas saem da nossa vida, quantas pessoas caem nos esquecimentos, mas a gente jamais será capaz de esquecer de uma pessoa que nos amou no momento em que não merecíamos ser amados, de uma pessoa que nos deu uma oportunidade no momento em que a gente não merecia aquela oportunidade, de uma pessoa que nos enxergou melhor do que somos, é tão maravilhoso isso minha gente.